A gente muda de assunto, hoje foi dia de prevenção na Santa Casa de Aracatuba. Mais de 300 homens fizeram exames para detectar o câncer de próstata. A campanha faz parte do Novembro Azul. Carlos não perdeu tempo, acordou cedo para saber se a saúde está em dia. E ele não veio sozinho, trouxe o pai que tem 84 anos de idade para fazer exames que detectam o câncer de próstata. É muito importante a gente cuidar da saúde e estar sempre atento. O Centro de Radioterapia da Santa Casa de Aracatuba ficou lotado hoje de manhã. 320 homens vieram fazer exames de toque e de sangue, o chamado PSA, que ajuda a diagnosticar o câncer de próstata. E por aqui, nada de preconceito. Até os mais jovens vieram em busca de prevenção. Quanto mais cedo, melhor. Porque a gente não tem caso na família, mas não se sabe futuramente. Hoje nós estamos fazendo três procedimentos. A coleta do exame de sangue de PSA livre e PSA total para os homens de todas as idades. E os homens com mais de 50 anos, os dois exames de sangue e mais o toque retal. E os com menos de 50 anos que tenham casos na família de câncer de próstata. Tanto o PSA quanto o exame de toque são os dois principais exames de rastreio do câncer de próstata. E a gente sabe que em relação ao toque retal, a gente pode detectar alguns nódulos que podem corresponder à doença. E muitas vezes o PSA está normal em situações como essa. Se a doença for diagnosticada, o paciente já inicia o tratamento. Para os mais jovens, é indicada a cirurgia para a retirada da próstata. Para os mais idosos, há o hormônio e a radioterapia. Quanto mais cedo esses cuidados começarem, mais chances de cura o paciente vai ter. Está previsto cerca de 70 mil novos casos por ano. Quanto mais cedo você detecta a doença, mais fácil é da gente propor uma cura para ela. Quem está se cuidando há bastante tempo, vem fazer os exames aliviado. É o caso do seu Carlos, que tem 64 anos de idade. Ele participou da campanha na Santa Casa, três anos atrás. descobriu uma alteração e já está tudo controlado. Mesmo assim, não deixa de se prevenir. Eu estou com 64 e quero viver mais.